Pai, eu atirei muito tiro nele, mas não morreu não. Derrubei lá, derrubei lá, pode finalizar, derrubei, derrubei, derrubei. Só tinha um, olha. Rapaz, eu não sei, só vinha um cara. Passar as placas aqui. Em cima, em cima, lá em cima, lá em cima, na torre. Time, time, time. Fica a gente, fica a gente. Finalizei, finalizei. Caralho, não tem, tem mais outro cara aqui, tem mais outro cara aqui. Time, na torre. Tem, calma, calma, rapaz. Perreia de a torre. Fora e atira na torre, senão ele vai me marcar. A gente tá com um aqui, calma. Ele morreu daí. Qual torre? Maca, torre. Fugiu, o cara fugiu. Calma, tá passando placa. Cadê o cara, Zampa? Olha aí, a marcação, Vitor, ele é uma caçada. Eita porra, ele tá tirando em mim, filha da puta. Ele tá lá em cima ainda? Provavelmente, tá tirando em mim. Eu vou subir, eu vou subir.